O Assembleia em Foco está no ar, acompanha as notícias desta segunda-feira, dia 21 de setembro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual. A deputada Belê Medeiros, do PSB, vem repercutindo obras e realizações na cidade de Picos. E na primeira sessão desta semana, nesta segunda-feira, ela repercutiu a criação do Pelotão Mirim no município Modelo. Deputada, como é que vai funcionar essa sistemática lá do Pelotão Mirim na cidade de Picos? Olha, nesse último sábado, nós tivemos em Picos a apresentação do nosso primeiro Pelotão Mirim, já iniciando com 100 crianças. É onde o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, da SASC, Polícia Militar, firmam essa parceria no sentido de viabilizar uma condição de atividade sócio-educativas para essas crianças, evitando que elas, no futuro, venham a ter problemas. Caso a presidente da República, Dilma Rousseff, não sancione as novas regras da mudança no nosso Código Eleitoral Brasileiro, todos terão até o dia 30 de setembro para filiar. Os partidos terão esse prazo para novas filiações, esperando aí a famosa janela de transferência. E os partidos já começam a se movimentar. O deputado Wilson Brandão, do PSB, vem acompanhando essa questão dentro do Partido Socialista Brasileiro. Deputado, como é que está o PSB nessa conjuntura aí de mudanças de partido e novas filiações? Bom, nós estamos nessa expectativa ainda da presidenta Dilma sancionar a lei que foi aprovada no Congresso Nacional. É uma lei que envolve várias questões para as eleições do próximo ano. Não apenas a janela, mas o prazo de filiação que cai de um ano para seis meses, a eleição que reduz para 45 dias, a questão de carro de som. Então, é uma série de mudanças que são importantes para a classe política. Mas, até agora, ela não sancionou ainda. Ela tem um prazo até dia 30 para sancionar. Se ela realmente sancionar no dia 30, nós não teremos tempo para operacionalizar essas mudanças. Então, fica essa expectativa, essa ansiedade dos partidos. Mas, de qualquer forma, o PSB está se organizando no Piauí todo. E esta segunda-feira foi bastante movimentada no gabinete do deputado estadual Evaldo Gomes, presidente do diretório estadual do PTC. Na oportunidade, várias lideranças políticas do interior se filiaram ao partido. Entre elas, a médica Marta Pinheiro, pré-candidata à Prefeitura de União, e o prefeito de Novo Oriente, o também médico, Martos Vinícius. O PTC no Piauí tem quebrado paradigmas. Hoje, filia um prefeito, prefeito de eleito por outra sigla, mas que tem simpatia no programa, se identifica com as ideias do PTC. E hoje sai do seu partido que se filiou, se elegeu e vem para o PTC. Para a gente, é um momento de orgulho. Estamos recebendo aqui hoje também a doutora Marta Pinheiro, que é uma pré-candidata à Prefeita da Cidade de União, uma cidade importantíssima do estado do Piauí. E, ao mesmo tempo, recebendo lideranças da capital, como o advogado Gustavos. E vamos estar também, nesta semana ainda, fazendo a nossa convenção estadual, que será no dia 25, agora de setembro, sexta-feira, onde estaremos recebendo dirigentes nacionais do partido, a direção nacional, deputados federais, deputados estaduais, para fazermos um grande ato, um ato político. Para sintonizar o canal digital da TV Assembleia 16.1, basta você acionar a opção Autoprogramação, no menu do controle remoto da sua TV digital. Se a sua TV não é digital, mas possui um conversor, você também poderá sintonizar a TV Assembleia HD no canal 16.1. Se você dispõe somente do sistema analógico, basta continuar ligado no canal 16. Tecle o 1, o 6, no seu controle remoto. E pronto. Mas lembre-se que agora, com a TV Assembleia no canal 16.1, digital, que a gente também chama HD, você tem mais qualidade de imagem, som e conteúdo. Canal 16.1, TV Assembleia HD, é o que liga. O Assembleia em Focos está ficando por aqui, mas continua em nossa programação, acompanhando outras informações, sobre o Legislativo Estadual na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.